Todos nós sabemos que Dying Light 2 trouxe novas melhorias, novas mecânicas e, é claro, alguns problemas. Mas, uma das coisas que todos nós já sabíamos e estávamos ansiosos para ver seriam os novos zumbis, né? Mas eu acho que isso é indescritível, não dá pra argumentar que o rosto, a personificação de Dying Light, é o zumbi Volatil, né? Como ele é conhecido aí, Volatilê, com seu nome. Mas, basicamente, o que vocês precisam saber é que o Volatil está pior do que nunca, ou seja, ele está mais poderoso. E, quando eu digo poderoso, é realmente verdade, pois o Volatil é o único zumbi capaz de desrespeitar e não seguir o elemento RPG. Ou seja, por mais fraco que você seja, ou por mais forte que você seja, o Volatil estará sempre acima de você. E isso é meio que um fato e meio que obrigatório, né? Foi pensado para ser assim. Pois, se o jogador ficar endgame e não tiver nenhum desafio, né? A altura, muito em breve ele vai abandonar o game, né? Então, basicamente, o Volatil é o predador dos players. E, se você nunca encontrou o Volatil, é um jeito bem fácil aí. Vocês já, provavelmente, conhecem os Uivadores, que, basicamente, são sinais de alerta para outros zumbis. E tudo que vocês têm a fazer é atacá-los e deixá-los voltar ao seu grito, né? Ou seja, soar o alarme para iniciar uma perseguição. E, provavelmente, quando você estiver entrando no nível 2, começará a aparecer os Volatil. Ou seja, quando você estiver achando que venceu, os Volatil vão surgir para acabar com sua raça. O problema do Volatil é que ele tem um dano muito poderoso, além de ser muito ágil, né? E alguns dos seus golpes são Hit-Kill. Ou seja, se ele der o golpe certo, né? Ou seja, aquele salto que ele dá para te atacar, te derrubar no chão. Então, dependendo do estágio da sua vida, se estiver na metade, ou se sua build, né? Ou seja, o jeito que você configurou as roupas, a distribuição de pontos, né? Se estiver errada, você já era. Ou seja, o Volatil, ele literalmente é feito para matar players, né? E isso está muito evidente em Dying Light 2. E o jeito mais fácil de você vencer o Volatil, e eu recomendo vocês combatê-lo e matá-lo para conseguir pegar os itens que ele dropa. Pois ele dropa muito item raro, ou seja, itens valiosos e também itens muito bons, né? Armas boas. Vocês estão vendo aí mais ou menos uma... É uma estratégia, digamos assim, uma estratégia um pouco covarde. Mas eu recomendo vocês fazerem esse tipo de estratégia quando estiverem enfrentando mais de um, que era o meu caso, né? Que estavam enfrentando três. Basicamente, você se esconde em uma estrutura que anule os ataques de longo alcance do Volatil. Ou seja, o Volatil, ele começa a arremessar uma gosma tóxica. Por falta de nome melhor, né? Mas essa gosma dá um dano muito absurdo, né? Fora o fato de ser três Volatil, e independente da sua build, um Volatil precisa ir de dois a três golpes certeiros para te matar. Se você fizer a build errada, vai ser bem menos, mas basicamente aí, no nível que eu tava, né? Tava com o nível três, se eu não me engano, e tinha uma build interessante, né? Eu tava até bem forte para o meu nível. Mas basicamente, os Volatil, eles tentam te atacar de longe, mesmo estando perto, né? Ou seja, eles fazem de tudo para te acertar. E quando chega às sete horas do jogo, porque o jogo amanhece, o sol só nasce às oito. Então, meio que você vai ter que prolongar a briga até às seis e às sete, se você não tiver armas fortes. E chegando às sete horas, os Volatil vão tentar se correr para se esconder. Mas aí é que entra um truque interessante, né? O Volatil, a programação dele, ou o instinto de sobrevivência, digamos assim, entra em conflito com a fome, né? Ou seja, ele não vai saber se ele vai correr para se esconder ou se ele vai te atacar. Ele vai ficar indo e voltando toda hora. Ou seja, ele vai dar uma brecha. Fora o fato dos raios solares enfraquecerem a armadura dele, né? Pois o Volatil basicamente tem uma pele que é dura como uma armadura. Ou seja, ele tanca mais golpes. Vocês já devem saber disso do Dying Light 1. Então, quanto mais o Sol estiver nascendo, né? Não precisa esperar ele literalmente amanhecer. Mas o Sol saindo já vai dar uma brecha e vai enfraquecer o Volatil, né? Caso você não tenha armas boas. E se você tentar correr por muito tempo, né? Ou por longas distâncias, mais ou mais tarde o Volatil vai conseguir pular em você. Ou vai te derrubar de uma altura que vai te dar muito dano ou te matar. Ou eles vão conseguir te prender, né? Fazer um círculo em volta de você. Enquanto as UBs menores dão dano, o Volatil acaba com você. Então, basicamente, vá preparado. Leve sua Lanterna UV, caso você não tenha pegado ainda, né? Fique próximo a casas com a Lâmpada UV, pois isso ajuda demais e facilita o combate. E não seja tão confiante, pois o Volatil e a noite, né? Vocês ganham bônus de XP, tanto para a agilidade quanto para a força para o combate. Mas se você morrer, você perde tudo, né? Então, vá preparado, com cuidado, que você com certeza vai querer matar esse cara. Vai valer a pena. Ele dá itens muito bons. Esse foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui. Só queria dar uma dica para vocês e mostrar como é que está esse monstro, né? Que Volatil realmente chama atenção, além do fato de roubar a cena, né? E eu sou o Einer, fico por aqui, agradeço a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like. Por isso, ajuda demais o canal. O canal está crescendo a cada dia. Agradeço a todos vocês. Principalmente aí, o Wendel Shinobi, toda a galera aí. Tiago, Rafael, toda a galera que está se inscrevendo aí. Dando like, participando aí, dropando os comentários, tirando suas dúvidas, participando aí. Criando essa comunidade incrível. Vocês são fodas. Valeu! Tchau, tchau.